Ônibus em Trânsito Histórias, curiosidades, ônibus em trânsito com Fabiano, uma cápsula no tempo As melhores oportunidades e raridades no mundo dos ônibus usados reunidos em um só lugar Canal Ônibus em Trânsito, referência no YouTube quando se trata do assunto Olha só o que temos aqui pra vocês, meus amigos Uma raridade sem a menor sombra de dúvidas O icônico Caio Amélia, exemplar raríssimo montado sobre o chassis Volvo B58 Observem comigo a raridade que temos em um carro muito original Na verdade, nessa configuração eu desconheço a existência de outro modelo E aqui temos uma imagem ilustrativa desse modelo Pois ele pertenceu exatamente a Expresso Rio Guaíba Que teve algumas unidades com esta mesma configuração Uma foto histórica, um modelo bem histórico e antigo Que a possibilidade de ser seu é real Aqui, acompanhem comigo Observem comigo, pessoal É um carro que tem realmente um pedigree pra receber, inclusive, placa preta É o Volvo B58 Olha só o tamanho dessas caixas de rodas E também o detalhe, as rodas raiadas O ano de fabricação 1984 Modelo 1985 Duas portas Genuíno de fábrica Observem comigo o detalhe do conjunto óptico Repetidores de seta Luzes de posição superiores É uma raridade Sério mesmo, rapaz Com essa configuração de chassis e carroceria Hoje, aliás, há muito tempo Eu desconheço um que esteja sequer rodando E é muito satisfatório pra gente Ter essa oportunidade de apresentar pra vocês E inclusive dar a possibilidade desse veículo Ter um novo proprietário Inclusive, quem sabe, aí, algum colecionador Que coloque ele com a pintura genuína da empresa na qual ele trabalhava Dá uma olhadinha ali no painel de itinerário Inclusive com as fontes genuínas de fábrica O painel traseiro Mais uma raridade dessa versão Temos aqui a vigia traseira Toda ela fechada, pessoal Pelo menos aqui nas bandas do sul Na região de Curitiba Não lembro de ter visto Uma amélia Com essa parte traseira toda fechada Isso, lógico Já combina com o restante As luzes de posição superiores E também as lanternas Veja comigo, rapaz Essas lanternas de amélia Na época que esses veículos rodavam Já não era fácil Imagina nos dias de hoje Uma raridade como esta Mais um detalhe Do outro lado do carro Vejam o alinhamento, pessoal Um veículo desde 1984 Ou seja, possui quase 40 anos E está tudinho funcionando O proprietário atual fez uma revisão geral Parte elétrica, rapaz Foi feito uma geral na elétrica Investiu um valor bem substancial Porque o veículo estava parado E infelizmente alguns desocupados foram lá E acabaram subtraindo alguns fios Portanto, o proprietário já aproveitou E fez toda, refez toda a parte elétrica O interior Aqui temos uma verdadeira viagem no tempo Porta de entrada na parte traseira É tradicional do passado E temos aqui o posto do cobrador Ou trocador Catraca E olha essa bancada, pessoal Dá uma olhadinha aqui Que cápsula do tempo Para você que é entusiasta de ônibus Principalmente os urbanos antigos É uma cápsula do tempo que temos aqui Como eu já falei anteriormente Duvido uma unidade com essa configuração Em estado de conservação como essa aqui Observem aqui comigo os detalhes internos Esse sistema de iluminação com lâmpadas fluorescentes Era um opcional nos veículos da encarroçadora Caio na época Temos inclusive as cordinhas de acionamento da campainha A catraca lá no fundo O ripamento do assoalho Todo em alumínio Característica marcante dos urbanos das décadas de 70 e 80 A bancada em perfeito estado Todos os balaustres, os corrimãos Enfim, para você que busca originalidade Com um valor bem adequado Pela proposta de um veículo como esse É realmente imperdível E você amigo, que gostou A sonhando com esse exemplar Comente aqui comigo Coloque aí embaixo nos comentários O que você acha Se tem alguma coisa que está fora da originalidade Comente aqui a sua opinião Sobre esta unidade raríssima O que você acha que está fora da originalidade? O que você acha que está fora da originalidade? O que você acha que está fora da originalidade? O que você acha que está fora da originalidade? Muito bem Pelo contexto geral da obra, pessoal 40 mil reais É uma bagatela Estou falando aqui a título De raridade Porque há algum tempo já Antes, até muito antes De a gente ter canal no YouTube A gente pesquisava a respeito de ônibus antigos, pessoal E como eu falei Reiterado às vezes Durante esse vídeo Isso aí não se acha fácil por aí não, meu amigo É uma carta na manga Que tu tem Você que gosta de ônibus antigo Tem um valor Que, na ver No meu entender Dentro desse mercado É um valor bem irrisório Está aí a oportunidade Desse caramélia 1984 O modelo 1985 Pelas imagens apresentadas E pelos vídeos também Eles puderam ter uma noção Da raridade que temos aqui Documentadinho Inclusive o Paulo nos mandou aqui Uma cópia do CRLV E realmente é sem detalhes, né pessoal Ele precisa de dois pneus Tá Tem que colocar dois pneus E o veículo está no Rio Grande do Sul O Paulo Márcio Ele é lá do Ele é capixaba Lá do Espírito Santo O veículo está lá no Rio Grande do Sul, pessoal Portanto, o número de contato está aí Não aceita troca Somente venda, tá E comente com ele Que viu através do canal Ônibus em Trânsito E é um veículo que tem aí Carimbo do canal, pessoal Isso aí é raridade Vale muito a pena Ok? Ficamos por aqui Agradeço a todos Agradeço aí ao Paulo Márcio Pela oportunidade De estar aqui Apresentando esta Belíssima Raridade Aqui no nosso canal Ônibus em Trânsito Até mais, hein? Sucesso sempre! Aliás! Aqui no nosso canal É isso aí Vai embora